E galera, hoje a gente vai estar vendo qual vai ser a próxima atualização do Summer Surfers depois de Buenos Aires, rapaziada Exatamente, então a gente vai assistir esse trailer, rapaziada Então já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações, beleza cara? E eu espero que essa atualização seja muito boa, rapaziada E já deve ser aqui um lugar, né, que tem gente aí que mora nesse lugar, eu sei, eu sei, eu sei que mora nesse lugar Ixi, tô brincando, não sei não, você acha que eu não sei? Tô brincando, rapaziada, eu não sei não E tem gente, não, eu só tô falando certo, tem gente que mora nesse lugar aí, hein? Tem gente que mora nesse lugar aí, certo rapaziada? Bom, mas bora ver comigo esse novo trailer, esse novo trailer, beleza? Baseada sobre uma nova atualização, beleza? Então só bora aqui ver o novo trailer, beleza galera? Então só bora aqui, beleza? Bora dar play, 3, 2, 1 e já, bora lá Galera, aí sim, hein? Rio 2023, rapaziada Bora voltar mais um pouquinho, beleza? Aí, ó, tá bom, ó São em Surfes Rio 2023, rapaziada Que da hora! Finalmente, depois de muitos anos, Rio está de volta aqui com nós, rapaziada Exatamente, Rio está de volta aqui em 2023, rapaziada Depois de muitos anos, beleza rapaziada? E galera, bora anotar aqui os detalhes, beleza rapaziada? E galera, só... E galera, já bora anotar aqui os detalhes que tem nessa atualização, beleza rapaziada? E olha essa tela aqui, galera, que da hora! Não, só olha, só olha pra esse bichinho aqui Galera Capivara! Olha isso, que bonitinho! Olha isso, que bonitinha, né? A baseada Capivara, né? E essa aqui, dizeram que essa aqui é a nova Uteni, né? A baseada, exatamente, e dizeram que essa daí é a nova Uteni, beleza? E tem uns sapinhos aqui, bem da hora! Eu amo capivara, nossa! Capivara é o meu animal preferido! Hum, capivara, hein? A baseada, olha a capivara aqui, bem da hora, né? A baseada, Rio de Janeiro! Dessa vez eu quero saber quem mora no Rio de Janeiro, a baseada! Quem mora no Rio de Janeiro, ó! Tá, ó! Tá sortudo, viu? A baseada tá sortudo, quem mora no Rio de Janeiro, mora, né? Quem não mora, não mora! Quem mora no Rio de Janeiro, né? Aí sim, aí lá vem uma atualização no Rio de Janeiro pra vocês, né? A baseada no Subway Surfers! Então, bora lá aqui, né? Notar os detalhes, tem um planeta Terra aqui Playing for the new planet! Sei lá o que significa, né? Eu não sou em bilingue, eu não sou bilingue, então bora anotar aqui os detalhes, tá bom? Bora voltar pra cá! Bora lá! Ah, mas antes, só deixa eu abaixar o som aqui pra não ficar saindo o remix toda hora, beleza, a baseada? E olha só isso, a baseada, que Amazônia linda, hein? Amazônia linda! Que Amazônia legal, a baseada, beleza? Tá bom, vou deixar o som baixo mesmo pra não ficar saindo o remix, beleza? Mas lembrando, o remix também tá muito top, beleza, a baseada? O remix também tá muito top! Tá bom, bora anotar aqui, o remix também tá muito top! E temos a Tainá, nova surfista, a baseada, olha só isso, a baseada, olha que legal, olha que da hora, a baseada! E vai ficar igual aquele meme que eu falei agora, olha que legal! Aquele meme lá! E temos a Tainá, beleza? Ó, nossa, cara! Nossa, a baseada, nossa, é um ótimo nome pra Tainá, a baseada, ótimo nome! Beleza? A Ceibal Games colocou um ótimo nome pra ser da Amazônia, né? Tainá, nova surfista, né? Ótimo nome aí, hein? Pra ser do Rio, né? A baseada, ótimo nome aí, hein? Beleza? Então, bora pro próximo... Bora pro próximo... Bora pra próxima skin, vai! Essa aqui tá bem da hora, cê tá louco, hein? Muito da hora essa surfista, a baseada, bora lá pro próximo! Ó, e aqui temos o Fernadão! Bem que eu falei, né? Bem que eu falei ontem, né, a baseada? Sim, a baseada! Novo traje do Super Runner Fernando, a skin mais brasileira de todos, de todas, a baseada! E tem... De todas, a baseada! E temos um novo traje aqui, beleza, a baseada? E, finalmente, o novo traje do Fernadão! A skin mais brasileira de todas, a baseada! Novo traje Super Scooch, beleza? Eu falei que ia ter um novo traje do Fernando, beleza, a baseada? Bem da hora! Ó, que estilo, hein? Que bonito, hein, a baseada? Que bonito! Novo traje aí do Fernando, beleza, a baseada? Do Super Runner Fernando, bem coloridinho, quase coloridinho, né? Tá azul e vermelho, bem da hora esse combinado de azul e vermelho! Então, bora pro próximo! Ó, aqui, ó, e aqui... Ai, peraí, meu Deus do céu! Ó, e aqui, ó, não dá... Não é pra dar pausa, ó, e aqui, a baseada... E aqui... E aqui, a baseada... A gente tem novas pranchas, beleza, a baseada? Oxi, temos duas pranchas! Eu achei que era só uma, a baseada, mas bora ver essa prancha aqui nova, hein? Temos duas pranchas, a baseada... Aqui, a kit, sei lá como é que se fala, a kite... É kit, é... A kite, a baseada... Nós temos a kite, beleza? E a jamanta, a baseada! Essa prancha aqui parece aquela prancha antiga de Sidney, é? É mesmo, essa prancha aqui parece aquela prancha antiga de Sidney, a baseada! E temos duas novas pranchas, beleza? A kite e a jamanta, a baseada! Bem da hora essas novas pranchas, beleza, a baseada? E daí aqui... E daí aqui parece o novo... O novo negócio aqui, né? Significa a nova função, né? Do subsurface, ó, bora ver... Ó, bem da hora, hein? Bem da hora! Ó, muito legal, beleza? E aqui temos a nova função do subsurface, beleza? A baseada aqui, e aí o Sidney vai ter um novo traje aí, beleza? Eu acho que não é bem isso a baseada, mas é... Mas é... Mas é bem assim, né? A baseada, aí o Sidney aí vai ter... Não, quer dizer... Vai ter nova aí, o Sidney aí, né? A baseada vai ter nova e o Sidney aí... E o Sidney aí... Então bora ver o que vai mudar nesse jogo aqui, né? No subsurface, bora lá! Ó, e daí aparece esse negócio aqui, né? Bem da hora o Subway Surfers e Subway Studio, né? Ó, bem da hora, a baseada Subway Surfers Rio, beleza? E aqui aparece o animal mais que eu gosto, a capivara e o sapinho, a baseada. Bem da hora, né? Bem da hora, a baseada. E aqui aparece esses daqui, né, a baseada? Ó, e o melhor, a baseada... E o melhor desse mapa... Nossa, olha que da hora, hein? E o melhor desse mapa é que fica dentro da Amazônia, a baseada. Exatamente, bem da hora, né, a baseada? Bem da hora, a baseada. Bem da hora esse rio aqui, a baseada. E o melhor é que fica dentro da Amazônia, a baseada. Bem da hora, né? Bem da hora com todas aquelas árvores, sabe? Bem da hora, a baseada. Ah, e temos mais um detalhe pra nós do... Do... Tá, olha... Nossa, e temos mais um detalhe pra nós no... Meu Deus, eu falo tudo errado! E temos mais um detalhe pra eu amostrar, beleza, a baseada? Então, bora amostrar aqui o próximo detalhe, ó. Vindo aqui, a baseada. Vindo aqui, olha. Olha, tá vendo esse explore rio, a baseada? Então, mano, olha esse rio aqui, a baseada. Bem da hora, certo? Mas não era isso que eu queria mostrar. Bom, a baseada. Dá um zoom aí na tela pra vocês verem. Dá um zoom aí na tela pra vocês verem. Não, olha aí, a baseada. Você tá vendo? Não, eu não tô vendo. Não, dá um zoom aí na tela, certo? E procure a palavra... Proteja o Sapa, a baseada. Exatamente. Olha aí, olha aí que... Olha o que tá escrito nessa cidade aí, a baseada. Não, olha o que tá escrito nessa cidade aí, galera. Olha só isso, a baseada. Tá vendo aquele nome verde ali, a baseada? Tá vendo esse nome verde aqui? Sim, a baseada. E está escrito Proteja o Sapa, a baseada. Bora ver bem de perto. Bora dar um zoom aqui, beleza? Bora só dar um zoom. Pera aí, tá meio embaraçado, mas bora voltar aqui, a baseada. Pera aí, tá bom? É, boa. Agora tá bom. Ó, a baseada. Mano, que da hora, hein? Olha, e o melhor de tudo é que a Cibo Games colocou em português, né? A baseada, bem da hora. Olha o que tá escrito aqui. A baseada, proteja o Sapa. A baseada, proteja o Sapa, né? A baseada que tem sapas aí no rio, né? Alguma coisa do tipo. Olha, proteja o Sapa. A baseada, bem da hora, hein? Cibo Games colocou esse mapa aqui. Bem da hora, né? Tem um nome escrito aqui, ó. Proteja o Sapo. Tá vendo esse negócio verde aí, né? Tá escrito Proteja o Sapo. Imagina, se fosse Proteja a Capivara, né? A baseada, aí seria bem da hora. Mas aqui está escrito Proteja o Sapo, beleza? A baseada. Então, a baseada, esse mapa aqui tem tudo de bom pra nós, beleza? Então, bora jogar aí essa nova atualização, beleza? A baseada. E esses sapinhos são tão bonitinhos, né? A baseada. Então, bem da hora essa nova atualização, beleza? Enquanto isso, deixa o like e se inscreva no canal, beleza? Eu sou a baseada e eu gostei muito dessa atualização. Comenta se gostou, beleza? E ativa o sininho das notificações. Deixa o like e se inscreva no canal. É, finalmente Rio voltou depois de muitos anos, né? Então, é lá, né? A baseada. É lá que nós vamos Rio. Tchau.